Quem nunca passou por problemas de Merge Conflict no GitHub que atira a primeira pedra, né? Bom, acho que todo mundo que pelo menos já trabalhou com pelo menos mais uma pessoa e olha lá, até sozinho já teve esse problema, já apareceu ali o conflito que a gente teve que resolver e na primeira vez que isso acontece é um pavor absurdo, né? O que eu vou fazer e tudo mais. Então nesse vídeo eu vou te mostrar que Merge Conflict não é nenhum bicho de sete cabeças e com as ferramentas certas e o jeitinho correto a gente consegue resolver eles numa boa. Então se inscreva no nosso canal, dê um joinha, um like aí, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreva, faça todo o pacotão do YouTube aí e bora pro vídeo. E pra esse vídeo aqui, eu primeiramente eu tenho que arrumar um problema pra depois resolvê-lo. Então vamos forçar uma criação de um conflito, né? Um Merge Conflict aqui, vamos forçar ele a acontecer para que vocês entendam qual que é o problema e a gente consiga corrigir ele propriamente indito, tá bom? Então aqui no nosso próprio repositório, que a gente já está brincando algumas vezes, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma branch nova e eu vou simular que duas pessoas estão trabalhando nesse projeto. Então pra gente poder deixar um pouquinho mais próximo do mundo real, vamos imaginar assim, a gente tem um repositório e tem duas pessoas, dois desenvolvedores que estão trabalhando no mesmo repositório, isso numa empresa, num projeto, acontece quase que todo dia. E cada um tem que desenvolver uma feature propriamente dita, a gente tem que desenvolver alguma coisa especificamente, só que em algum momento talvez as duas pessoas possam ter editado o mesmo arquivo. E quando isso ocorre, a gente cai no famoso Merge Conflict, e aí nós temos que resolver ele antes de prosseguir com o nosso desenvolvimento. Então, primeira coisa pra gente fazer aqui, eu vou criar duas branches que vão se iniciar a partir de master, simulando o desenvolvedor. Então vamos lá, git checkout "-b", pra criar uma branch, e eu vou chamar de dev desenvolvedor 1, certo? Agora eu vou voltar pra master e vou criar uma nova branch, também chamada de desenvolvedor 2. Ou seja, aqui, se você viu o vídeo de branches, você vai saber do que eu estou falando, aqui nos dois saíram de master e a gente criou uma ramificação com duas branches. Cada um tá na sua, que saíram a partir da mesma origem. Agora aqui eu vou entrar como desenvolvedor 1 primeiramente, estou como desenvolvedor 1 e vou fazer as minhas alterações aqui dentro. Então, eu como desenvolvedor 1, o que eu vou fazer? Bom, eu vou lá, vou criar aqui, vamos criar uma pastinha de components, belezinha, isso aqui é novo, não existia anteriormente. E, sei lá, vamos pensar um componente aqui, vamos criar um relógio, né? Então vou chamar de clock.tsx. .tsx aqui de React, tá? E o arquivo que for, tanto faz, tá, pessoal? Eu só quero ilustrar aqui pra vocês. E o React é mais fácil aqui, que a gente consegue gerar um arquivinho aqui pra gente de forma bem fácil, né? Então aqui, beleza, ó. Gerei meu boilerplate do meu reloginho. E aqui eu vou escrever, eu sou desenvolvedor 1 aqui, eu vou escrever, né? Tá o meu componente, beleza. Fiz o meu componente. E show de bola. O que eu vou fazer agora? Vou usar o VS Code aqui pra fazer os commits, né? Então, vou vir aqui no meu source tree. E só, eu acho que eu tô no meu repositório errado aqui, ó. Pera aí, deixa eu só abrir de novo meu git pra ele ficar no repositório certinho. E aí, deixa eu só abrir de novo. Eu cortei o vídeo aqui rapidão. Só deu um probleminha no meu gitignore que eu fiz, eu resolvi ele aqui agora. Só apaguei os arquivos lá pra evitar os conflitos. E vou fazer o commit aqui do meu gitignore pra gente poder continuar. Então, beleza. O gitignore tá resolvido, já foi commitado. E aqui, eu, desenvolvedor 1, criei esse novo arquivo aqui, esse clock.tsx. Belezinha? Beleza, agora eu vou colocar aqui, vou colocar que isso daqui vai ser uma nova feature e adiciona o componente de relógio. Belezinha? Esse é o meu pacote de commit. Pronto. Agora aqui, hum, ah, eu vou precisar fazer uma alteração aqui também. Além desse componente, eu vou precisar mexer no arquivo test1.tsx. É só um exemplo, tá, pessoal? E nesse arquivo aqui de test1.tsx, eu não gosto do jeito que ele tá escrito aqui. Então, eu vou escrever ele de outro jeito. Então, eu vou criar aqui uma str2, ó. Vamos lá, só inverter o jeito que esse arquivo ele tá sendo escrito, ó. Deixa o GitHub aqui fazer pra gente uma abordagem um pouquinho diferente. E beleza. Esse arquivo ele faz a mesma coisa, só que escrito de um jeito diferente. Eu não quero nem me pegar o conteúdo dele, eu só quero mostrar que teve mudanças pra vocês. Tá bom? Ih, fechou. E agora aqui eu vou colocar que eu modifiquei o teste1. E vou fazer o commit desse arquivo. E logo depois eu vou fazer um publish da minha branch. Ou seja, o desenvolvedor 1 eu coloquei lá no GitHub. Que nem eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Se vocês não assistiram ainda, voltem lá aqui. Nossa playlist eles mostram. A gente tem uma playlist completa. Com a extensão do GitHub, a gente consegue já criar uma pull request aqui pra gente. Então, o desenvolvedor 1, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma pull request da branch dele pra voltar pra master. Que ele fez as alterações que ele precisava. Né? Normal. Mas vamos segurar esse daqui por enquanto. Tá bom? Ah, vamos voltar pra cá então. Agora vamos simular como o desenvolvedor 2. E aqui o desenvolvedor 2. Bom, reparem que aqui nem tem mais pasta de componentes, né? Mas vamos supor que o desenvolvedor 2 também vai fazer um componente novo. E aqui dentro ele vai criar um outro componente que não tem nada a ver com aquele clock. E vai ser um componente de data, né? Vai chamar date.tsx. E aqui vai ser o nosso componentezinho de React padrão aqui. Que a gente já conhece, já tem, né? Tanto faz o conteúdo deles, tá? O conteúdo é meramente ilustrativo nesse vídeo. Ele fez aqui. E nesse caso aqui, bom, ele também vai editar o arquivo teste.tsx. E aqui ele vai mudar e vai colocar que primeiro ele vai dar um... Sei lá, vamos inventar alguma coisa aqui diferente. Né? Vamos supor que esse cara aqui, ele vai mudar esse arquivo. E vai... Ah, vamos lá. Ele vai colocar um comentário aqui, ó. Create a new string. Então, aqui ele vai colocar um let str2 que recebe uma string vazia. Que recebe um str normal. E aqui vai ser o str2. Tá? Eu sei que esse código não faz sentido nenhum. Mas eu só estou ilustrando aqui pra gente o conflito. Tá bom? E agora ele vai fazer o commit. Lembrando que eu sou o desenvolvedor 2 agora. Então, aqui eu vou vir e vou adicionar um teste modifica o teste 1. Vou fazer o adicionar ele como staging, fazer o commit e fazer o publish da minha brand como desenvolvedor 2 também. Certo? E aqui ele pede já pra fazer o create pelo request. Eu vou fazer pelo GitHub que eu acho que vai ficar mais interessante pra mostrar pra vocês. Abrindo aqui o GitHub, a gente caiu na tela de compare pull requests, né? Que o próprio GitHub, ele já identificou que teve modificações, ó. Então, ele verificou, ó. O desenvolvedor 1 fez um push e o desenvolvedor 2 também fez um push. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar essa pull request aqui pra master e eu também vou criar a pull request do desenvolvedor 1 também. Então, eu vou abrir as duas pull requests pra master, pra cá, ó. Ah, essa daqui já tá aberta, né? E agora a pull request do desenvolvedor 2 também vai pra master. E vamos lá. Beleza. Nesse primeiro momento, ó, as duas pull requests, elas estão ok, né? As duas podem ser mergeadas sem menores problemas. Por quê? Porque a master ainda tá não modificada, né? E a gente não teve nenhuma mudança lá ainda. As duas estão abertas, nenhuma foi mergeada. Logo, o Git não sabe que as duas pessoas mexeram no mesmo arquivo de código por enquanto. Tá? Então, o que que acontece? Eu vou fazer o merge do desenvolvedor 1 pra master nesse primeiro momento, ó. Vou fazer o merge pra cá e confirmar o merge. Quando eu fizer isso, fechou, essa branch tá ok, ó, tá mergeada. Se eu abrir o meu código aqui, o meu teste 1, ele vai tá com as alterações do for que o desenvolvedor 1 fez. Agora, o desenvolvedor 2, ele vai fazer o merge dele. Só que aqui, ele caiu num problema, ó. Ele falou, ó, essa branch, ela tem conflitos que precisam ser resolvidos. E qual conflito que é? É no arquivo teste1.ts. Então, não importa as coisas que o desenvolvedor 2 fez, o que que o, vamos lá, o que que o git, ele tenta fazer aqui nesse caso? Ele faz assim, ó. Vou tentar explicar pra vocês. A gente saiu da mesma branch duas vezes, né, então, o que que aconteceu? A gente saiu da mesma branch ao mesmo tempo, vamos dizer assim. E o arquivo teste1.ts era o mesmo arquivo. Então, nós fizemos o nosso primeiro ramificação aqui no nosso git. Então, a gente tem uma branch normal e as ramificações aqui. O desenvolvedor 1, ele modificou o arquivo teste1 olhando pra master, né, então ele modificou olhando pra cá. E o desenvolvedor 2, ele também modificou o mesmo arquivo olhando pra master. Então, nós dois, quando fizemos a modificação desse arquivo, nós estávamos olhando exclusivamente, né, pra, pro mesmo lugar, pra mesma origem. Então, nós dois fizemos alterações baseado num tipo de arquivo. Aí, o que aconteceu? O desenvolvedor 1 foi lá e fez a seu merge antes do desenvolvedor 2. Ou seja, ele mudou a origem que ele estava apontando. Ou seja, o teste1.js.ts, ele foi modificado. E agora, quando o desenvolvedor 2 foi fazer a PR dele, o que aconteceu? A origem que ele tinha feito anteriormente não é a mesma origem de agora, porque o desenvolvedor 1 foi lá e modificou aquele arquivo. E o GitHub, ele fala assim, opa, peraí. É, duas pessoas mexeram no mesmo arquivo e fizeram diferentes coisas. Isso aqui gerou um conflito, né? Porque a gente mexeu ali na mesma linha, praticamente, né? A gente fez a mesma modificação na mesma função. Então, o Git, ele consegue identificar essas questões aqui pra gente e avisar assim, opa, pera lá. Você fez duas coisas aqui ao mesmo tempo e isso deu conflito aqui. Então, você mexeu na mesma linha de dois lugares diferentes. E antes da gente continuar, você precisa resolver esse problema, porque senão eu não sei qual que é a versão que eu devo colocar as duas. E aí, ele dá o famoso erro de conflito, que é o que a gente vai resolver agora. Então, vindo pra cá, ó. Não tem nem como eu fazer o merge da CPU Request, o próprio GitHub, ele trava aqui pra gente. E ao clicar em Resolve Conflicts pra cá, deixa eu só voltar aqui, ó. Deixa eu, deixa eu aqui, ó. Então, ao clicar em Resolve, o que vai acontecer? O Git, ele vai mostrar pra gente essa sintaxe aqui. Esse caso, especificamente, a gente consegue resolver diretamente aqui pela interface. Mas tem casos que o GitHub, ele é incapaz da que a gente consiga fazer o... Resolver o problema, resolver o conflito diretamente no GitHub. E ele sugere, ele dá as alternativas pra gente fazer no Git. E essa daqui é uma sintaxe que vocês precisam entender, tá? Se vocês olharem bem, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar mais claro. Esse arquivinho aqui, ó. Ele até deu um highlight aqui pra gente, que o problema onde tá as modificações está aqui, ó. Então, basicamente, quando tem essas setinhas aqui e esse daqui, ele indica um bloco. Que é o bloco de quem? Do desenvolvedor 2. Então, o desenvolvedor 2 fez isso. Ele fez essa modificação. Mas nessa mesma linha, lá na origem, lá em master, o desenvolvedor 2 deixou o código assim. E o que que acontece? O Git, ele não sabe, porque a gente editou a mesma linha, né? O mesmo localzinho. E ele falou, pô, tem duas alterações aqui. Eu não sei o que fazer com isso. Você vai precisar me ajudar a te ajudar. E aqui, a gente tem que resolver o conflito. Resolver desse jeito aqui, o que que a gente faz? A gente tem que escolher qual bloco permanece. Se é ou esse bloco de código aqui, ou esse bloco de código aqui. Nem sempre é uma situação de exclusão, de escolher entre um ou outro. Geralmente, eu posso deixar os dois. Pode ser que aconteça, né? Ou, geralmente, eu posso tirar os dois. Ou deixar um pouquinho de um, um pouquinho de outro. E por ter essas particularidades, o Kit Hub deixa pra nós essa responsabilidade. No meu caso aqui, vamos supor que eu queira deixar as modificações do desenvolvedor 1 mesmo. Que é esse let aqui, ó. Que tal, hein? Ah, não. Vamos trocar, pra ficar legal. O que tá em master aqui, beleza. Mas eu quero que as modificações que o desenvolvedor 2 fez. Nesse caso, eu vou arrancar o bloco desse daqui. E tirar essa linha aqui também das setinhas, ó. Reparem que não tem mais erros aqui. O nosso merge tá corrigido, tá? Eu poderia simplesmente vir aqui e marcar como resolvido. O Git, ele iria fazer um novo commit. E o probleminha que segue, o nosso arquivo manteria com as informações do desenvolvedor 2. Muito fácil olhando aqui. Mas no mundo real, nem sempre é um arquivo tão simples e tão fácil de olhar. Um arquivo que poderia, pode ser um arquivo muito grande, né? Com muitos conflitos ali que a gente tem que resolver. E tem um truque que a gente pode usar o VS Code pra nos ajudar. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer, ó? A gente tem que vir aqui no nosso VS Code e vamos abrir a branch que o desenvolvedor 2 abriu, né? Então, se o problema deu na branch desenvolvedor 2, vamos abrir a branch desenvolvedor 2 na nossa máquina. Então, aqui eu já tô nela. Fechou. Beleza. Vamos abrir o nosso terminalzinho aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar se eu não tenho nada aqui pra fazer o download, né? Então, vamos dar um pull. Provavelmente não. Tá tudo em ordem. Fechou. E agora aqui eu vou dar um checkout na master. Isso é muito importante. A gente sempre, quando a gente for resolver conflitos de merge na nossa máquina, é sempre muito importante a gente estar com todas as branches atualizadas. Ou pelo menos todas as branches envolvidas, né? Se o problema deu na master no desenvolvedor 2 e eu quero resolver isso na minha máquina, eu preciso atualizar elas na minha máquina antes de poder fazer a correção. Então, ó, a desenvolvedor 2, ela já tá up to date, tudo em ordem. E agora a master, quando a gente fez pra cá, ó, e deu um git status, ela falou, olha, só a branch está atrás da master por 4 commits. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar ela. Então, eu vou dar um git pull na minha master também. Aí, beleza. O que que eu fiz? Eu baixei as atualizações de master e do desenvolvedor 2 no meu computador. E o meu computador, ele tá batendo exatamente com o que tá lá no GitHub. Então, isso já tá ok pra gente resolver o problema. Agora eu vou acessar o meu git checkout na minha branch do desenvolvedor 2. Que é onde aconteceu o problema, né? É sempre a gente pensar assim, qual branch eu acesso? É as branch que não dando B.O. E eu sempre acesso na branch que vai ser comitada, no caso do desenvolvedor 2. E agora eu vou usar um comando de merge pelo próprio terminal aqui. E eu vou fazer, ó, git merge master. Quando eu faço isso, o que que eu tô dizendo pro git? Eu tô falando assim, ó, pega todas as alterações que estão em master e junta com as alterações que estão no desenvolvedor 2. Posso fazer o reverso disso também, né? Mas é um pouco... Eu vou confundir vocês se eu explicar certinho. Mas como é que eu tô na branch desenvolvedor 2 e não na branch master, eu tenho que seguir esse fluxo que ele parece um pouco não lógico, né? Mas ele é. Então eu tenho que abrir a branch que eu tô e fazer a branch de master se igualar a minha pra que eu possa fazer o merge posterior. Então vamos lá, git merge master. Opa, ele aqui já identificou o conflito igual o próprio GitHub identificou pra gente. Ele fala assim, ó, o merge automático falhou, você tem que fazer o fix dos conflitos e depois comitar os resultados. E a gente fez todo esse rolê aqui no nosso computador. Por quê? Porque o VS Code, ele nos ajuda de uma forma muito boa pra gente resolver os conflitos de merge que a gente tem por aqui. Então se a gente abrir aqui, ó, o Search Control, ele vai ter dois carinhas aqui pra gente, ó. O Staged Changes, o Changes e o Merged Changes, tá? O Changes são as coisas que eu fiz. Não é que eu nem fiz o commit delas ainda, deixa por aí mesmo. Por enquanto eu não quero. O Staged Changes são as coisas que o... vamos dizer assim, não deu conflito, né? São as alterações que estão em master que eu vou mergear pra cá, mas tá tudo em ordem, não deu conflito nenhum. Eu posso simplesmente ignorar esses arquivos. E aí o Merged Changes, pode até ver que ele tá vermelhinho aqui com um sinalzinho de exclamação, que ele deu conflito, ó. Both Modified, ou seja, modificação dupla. E ao clicar aqui, o GitHub aqui, ele vai nos ajudar bastante nesse caso, olha que legal. Então, ao clicar pra cá, olha que legal. Esse daqui, essa tela que vocês estão vendo, é uma tela em primeira mão, que é da atualização do GitHub nessa semana. E se você não tá vendo essa tela, é porque você precisa configurar ela, tá? Só que preciso fazer um parênteses aqui, porque isso daqui é muito recente, essa tela aqui. Ela é novíssima. Então, vocês vão ter que vir aqui em digital, dar o seu Ctrl P, apertar Settings, abrir o seu JSON e adicionar essa linha aqui no seu VS Code, ó. Que é o Merged Editor. Então, vocês vão colocar aqui, ó, git.mergeditor como true. Se esse arquivo for como falso, vocês vão ver o valor padrão, que provavelmente é o que vocês têm hoje aí. Deixa eu não salvar aqui, ó. Ó, vocês vão ver essa telinha aqui. Provavelmente o seu esteja assim, tá? Ela funciona, só que como ela compara um embaixo do outro, na minha opinião, não fica tão claro de saber o que tá acontecendo. E agora o VS Code resolveu esses problemas de clareza com essa atualização. Então, ó, reforçando. Aperte Ctrl Shift P no Windows e no Linux ou Command Shift P no Max. Digita OpenSetsJSON e lá na última linha você vai adicionar essa linha aqui, ó, git.mergeditor e passar como true. Lembrando que essa atualização saiu, acho que dia 7 de julho de 2022. Então, você vai ter que atualizar o seu VS Code para poder enxergar dessa maneira. Ó, agora eu salvei o meu arquivo aqui e vou abrir o meu Merged de novo e já vou cair na tela nova. Peraí que eu acho que agora que eu modifiquei alguma coisa errada aqui, ó, só revisar aqui para ver se tá tudo certo. Gitmerged editor true. Deixa eu só dar um reload aqui na minha, no meu VS Code para a gente não ter problema. E vamos lá, vou abrir o meu teste 1, estamos na telinha nova aqui, que essa telinha é muito boa. E olha que legal, aqui ele mostra como que está feito em master, ou seja, como é que em master tá o código. Deixa eu fechar isso aqui. Aí, ó, não, vou deixar aqui. Como que em master tá o código aqui na esquerda e como que você modificou esse código aqui na direita? E aonde que deu o conflito? Então, vocês lembram que a mesma, é, o desenvolvedor 1 e o desenvolvedor 2 editaram a mesma linha a partir da mesma origem? Deu o conflito. Então, basicamente aqui quer dizer, ó, o desenvolvedor 2 fez isso e o desenvolvedor 1 fez isso. E agora a gente tem que indicar para o Git qual que é o certo. Eu posso vir aqui, ó, e colocar aqui o certo é esse carinha aqui, ó, marcar com um pontinho de OK. E ele vai aqui no result mostrar como que o meu arquivo vai ficar. Então, por exemplo, se o arquivo que o desenvolvedor 2 modificou é o correto, eu posso marcar para cá e o result cai para cá. Se não, eu posso marcar o arquivo aqui como correto e ele vai deixar o for como a versão final. Ou se eu marcar os dois, ele emergei os dois aqui dentro, ó. Então, claro, que se você emergei os dois, provavelmente você vai ter que modificar, né? No caso aqui eu marquei os dois, mas eu poderia tirar essa variável de reverse de aqui e fazer as alterações que eu julgasse importante. Né? Mas, pô, essa tela aqui tá sensacional, eu não tenho nem o que dizer. No caso, eu quero manter, ah, vamos manter o forzinho do desenvolvedor 1 aqui, ó. Eu quero manter essas alterações. E aqui eu simplesmente vou accept merge. Só isso. Simples assim. Vou até colocar o commit aqui agora que ele já deu o nome do merge branch master. Vou fazer o commit, vou adicionar o meu componente de data que eu não tinha feito antes. E vida que segue aqui, ó. Vou fazer o sync que agora eu vou pegar tudo isso e dar um push na minha branch que é a desenvolvedor 2 aqui em cima. E agora que o push foi feito, ao acessar o GitHub, milagrosamente, a gente voltando pra cá, vocês vão ver que a minha merge por request ela já tá verdinha, porque o problema de merge foi resolvido. Né? Não tenho mais problemas nenhum de a gente resolver os problemas que tinham aqui. E agora eu posso fazer o merge normalmente pra master da minha branch do desenvolvedor 2 em master. E prontinho, problema resolvido. Olha que legal. Então, tá aqui, ó. O teste 1 agora ele contém o for. Por quê? Porque eu defini que o for era a resolução do conflito que precisava numa linha que foi editada entre os dois desenvolvedores. Os pontos importantes que vocês têm que tomar cuidado sobre essa abordagem é basicamente o seguinte. Vocês vão ter que saber, pô, dado dois códigos que eu tenho ali, qual que tem que entrar, qual que tem que sair. Geralmente, às vezes, você tem que alinhar com a pessoa que fez outro código ali pra saber o que tá o certo. Né? Mas não é um bicho de sete cabeças. Seguindo essa técnica de abrir pelo VS Code, estando com ele atualizado depois do dia sete de julho e ativando aquela opçãozinha lá do settings.json, meu, a vida de vocês vai mudar e qualquer conflito de merge que vocês tiverem, vocês resolverão diretamente pelo GitHub sem maiores problemas, tá? O conflito de merge não é nada demais, é simplesmente que duas pessoas editaram a mesma linha de código e você precisa definir, né? Dado que duas pessoas editaram, qual que é a linha correta ou, às vezes, as duas, né? Então, não é nada demais. Viu? Não foi tão difícil assim. Dependendo do tamanho do merge, pode ser um problema, mas em via de regra, usando essas técnicas que eu te ensinei, é uma coisa bem simples e que não deve assustar você nunca mais aí na sua vida como desenvolvedor. Então, pra não perder as atualizações, se inscreva no nosso canal, deixa o joinha, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau!